Não me abandone, querida, sei que não sei o que faça Nada se leva da vida, mas a vida é curta e passa Não me abandone, querida, sei que não sei viver Nessa estrela da alvorada, que envelheça o amanhecer És a mata desejante, és o canto aflorescente És o rio morrurante, que não cessa de correr Vem para mim nesse instante, e não te posso esquecer Sem os teus olhos brilhantes, eu só tento morrer Vem para mim que esta noite é comprida como a morte Tu és meu sonho de glória, minha vida, minha sorte Vem agora sem pressa, que desfaleço de dor Como o céu escuro é triste, é meu ser e sem teu amor Nem criatura querida, lembrança do meu passado Passado de minha vida, vida tem minha ilusão Sempre te vendo a meu lado, não vivo sofrido e padeu Neste abandono enlouqueço, morro nesta solidão Vem agora sem pressa No tempo, não veja Que tal vez que eu passei? No tempo, não veja